Ei, criança e adolescente potiguar, o governo do RN tá ligado em você e no seu talento transformador. É isso mesmo, agora você pode contribuir pra fazer o nosso RN mais engajado e cheio de energia. E vai ganhar a oportunidade de se tornar líder do futuro. Chegou o Juventude no Controle, um novo caminho para um RN mais transparente e mais participativo desde a base. A ideia é engajar os jovens usando o controle na administração pública. E assim, deixar todo mundo por dentro do que é auditoria, ouvidoria, correição, transparência e integridade. Tudo isso a partir de experiências e atividades nas escolas estaduais. Massa, né? Tão massa que foi desenvolvido por uma turma muito especial. E olha só, já tem o apoio de alunos, alunas, pais, professores e diretores. E pra melhorar, as escolas que mais se destacarem receberão premiações. É bom demais, né? Bora botar a mão na massa e transformar com suas ideias a nossa gestão pública? Simbora, galera! Governo do Rio Grande do Norte.